A antiga identidade ainda assombra essa mulher, tanto que prefere nem aparecer. Mas ela fez questão de contar a vergonha que sentia quando se chamava Giovanni. Eu já estava cansada de ser motivo de chacota, de ser chamado de machifema, hominho de saia. Foi quando meu pai foi convidado para ir na minha escola, para uma reclamação que já tinha 30 dias que eu não ia na escola. Porém, todas as minhas tarefas estavam prontas. Só eu não estava pronta para responder a chamada da professora, porque eu tinha vergonha do meu nome. Ir ao médico ou atender um simples telefonema sempre geravam confusão. Cresci, casei, tive filhos, fiz exame ginecológico, e um desses exames veio para referência para sexo masculino. Todas as chamadas direcionadas a mim, por telefone residencial na minha casa, queria falar com o senhor Giovanni, que era o nome que eu era representada. Não gostar do nome é uma coisa. Agora, se esse nome gera constrangimento ou deixa a pessoa em uma situação vexatória, aí já é bem diferente. Aqui em Goiás teve o caso de outra mulher que ganhou na justiça o direito de mudar o próprio nome no registro civil. Foram mais de 40 anos sendo confundida com um homem, por causa do nome que tem uma suposta conotação masculina. Nome esse que a gente nem pode citar para garantir o direito à privacidade. Agora, a lei de registro público prevê alterações de nomes em casos como o dessa mulher e também da Giovanni. Só pode fazer isso depois de atingir a maioridade. Ela vai ter que demonstrar no processo que o nome X ou Y vai causar um prejuízo para ela. Que ela está sendo confundida com outro sexo, que o nome dela gera uma confusão linguística, que ela sofre bullying, que ela sofre ao longo da vida prejuízos de ordem moral. O juiz da segunda vara de registros públicos de Goiânia explica o que fazer para entrar com o processo de alteração. Pode ser por meio de um advogado ou defensor público. Ele é simples, demanda só análise da documentação e tem que ser ouvido o Ministério Público, porque é uma questão de interesse público. O problema muitas vezes é do número de processos que existem, de várias outras questões, que estão muitas vezes vinculados na mesma vara. Mas o procedimento em si, que é rápido, uma coisa na justiça relativamente rápida, não demora mais que o ano, não demora mais que seis meses o ano. Depois de muito bullying e sofrimento psicológico, a Giovanni conseguiu trocar a última vogal do nome. Agora não tem mais como confundir quando se trata de falar com uma pessoa do sexo feminino.